Liberta-me, Senhor, livra-me! Livra-me, livra-me! Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia, nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos perdedores, não nos deixasse cair na imprenação, mas livra-nos do mal! Livra-nos do mal! Livra-nos do mal! Livra-nos do mal! Livra-nos da copa! Livra-nos da opressão! Livra-nos do pecado! Livra-nos da tristeza! Livra-nos do mal! É glória, é glória, é glória, é glória, é glória para sempre! Em nome de Jesus! Eu vou contar de uma até três! Escute isso! Eu vou contar de uma até três! E quando eu disser três, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você vai procurar alguém para dar um abraço! Mas não pode ser aquele abraço ético assim, não, ó! Aquele abraço assim, ó! Não, não, não! É um abraço cheio da missão de Deus! Sabe por quê? Eu não estou aqui usando de arco, eu de pregador, nem tomando o tempo do culto, eu tenho consciência que é Deus que me usa! É óbvio que a gente secava, não, 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 não! Nesse abraço, Deus vai curar! Nesse abraço, cadeia, só vai por terra! Nesse abraço completo de meia unidade, vai sumir a tua vida nessa manhã! É nesse abraço, é quando o Luiz se prepara, é quando o Luiz se prepara, é quando o Luiz começa a procurar, começa a procurar alguém, começa a procurar alguém, é quando o três, agradeço a pessoa, não sou de Deus, não abraço mesmo, aproveite de uma palavra, entrega a palavra de vitória, meus queia, meu Rei e a vitória! 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 Eu vou levar a ch scolded a mim, eu tenho a vida эпodora, eu tenho a vida deprived, eu tenho a vida�ya, meu Rei e a vitória sãoます! Meus think Hyder, são vesônias! Glória! Meus think Hyder, Glória! 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 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL